Abençoado, tomem de volta aí e o tema desse estudo é Siol significa sepultura. Preste atenção nessa reflexão aí. Amém? Siol vem do hebraico e nunca teve ideia de um lugar de suplício eterno para os mortos, como o infernus do latim e o Hades do grego. No hebraico nunca teve essa referência de inferno eterno, de suplício, que as almas vão lá sofrer e está o diabinho lá com o garfinho esperando todos aqueles pecadores. Não, abençoados. No hebraico nunca teve essa ideia de um lugar de suplício eterno. O inferno do latim, que é infernus, teve muitas influências do Hades do grego. Agora, abençoados, preste atenção. Eu encontrei na King James, 1 Samuel 2, 6, acompanhe comigo aí, preste atenção. Achei nesse versículo, na King James atualizada. Eu achei as duas palavras juntas, tanto siol como sepultura, mostrando que sepultura e siol é o mesmo significado. 1 Samuel 2, 6, está Iauer, mas eu leio Iau, porque Iauer não é o nome do Criador, eu já fiz um estudo falando sobre isso. Então está assim, Iau é quem tira a vida e Adar faz descer ao siol, aí tem uma vírgula, a sepultura, indicando que siol é sepultura e da morte resgata. O siol significa sepultura, siol significa sepultura, para onde todo o corpo humano e animal vai para a sepultura. E o Espírito, o que é, que nasceu, que somos o nosso eu verdadeiro, que nascemos lá no céu, retornaremos para o céu, retornaremos para Deus. Amém? Entendeu? Mostra para vocês que estão errados. Não existe esse inferno de tua mente eterno. Eclesiastes 12, 7 diz, O pó volta à terra, de onde veio, e o Espírito volta a Deus, que o deu. A palavra é clara, não está falando aqui, de um inferno, de tormento eterno. E que muitos evangélicos hoje, tem medo de morrer, porque não sabe se tem a salvação, não sabe se vai para o céu, não sabe se vai para o inferno. Amém? Tem medo de uma coisa que não existe, tem medo de uma coisa que foi implantada na mente deles. Mas não é realidade, não existe. Amém? Querem ver este estudo por inteiro, para poder entender melhor? Acesse nosso canal no YouTube. Amém? Canal MDCG, André Luiz. Muito obrigado, graça e paz.